Foi outra fatalidade. Olha, um homem foi encontrado morto e a suspeita é de que ele passou mal. Na hora que ele passou mal, estava lá perto da praia, lá no mar, e acabou se afogando. Ainda é um mistério, mas é o que a polícia acredita. Mas vamos entender como isso aconteceu? Reportagem na tela, direto de Cabedelo, vai! O afogamento foi na praia de Formosa, em Cabedelo. O lugar onde o soldador Denilson Costa Alves Tavares, de 54 anos, costumava pescar por hobby, segundo a família. O certo deve ter passado mal. Ninguém sabe bem ao certo. Foi encontrado por populares já bolhando na margem da praia. Você veio nadar, mergulhava e tudo. Aí foi botar na rede. Os pessoal ali quiserem botar na rede. Aí botou o pé de pata na nadadeira. Aí foi dar uma curva na rede, viu se tinha peixe, né? De lá mesmo. O seu nome já desapareceu. Você acredita que tenha sido um mau súbito, né? É, é isso mesmo. Um infarto, um infarto, alguma coisa, né? Que triste, né? Toda a nossa solidariedade também pra essa família que tá chorando da perca desse parente, dessa forma tão triste, né? Tão fatal, tão inusitada. Mas infelizmente aconteceu. 718, vou chamar você então.